Olá, turminha! A nossa videoaula de hoje é de matemática. Peguem o livro, volume 2. Nós já terminamos o volume 1. Já fizemos revisões sobre todos os conteúdos vistos no volume 1, não foi? Então, agora vocês vão lá no kit, peguem o volume 2 e abram no conteúdo de matemática, nas páginas 3 a 10, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, nós vamos dar início ao novo conteúdo, mas antes nós vamos rever alguns conteúdos também, como o quadro de ordens e classes, ok? Esse quadro eu dei para vocês no caderno. Quando a gente estava lá na escola, eu fiz esse quadro e entreguei para vocês colarem no caderno, certo? Então, olhem só. Esse quadro que eu fiz, ele tem 4 classes, que é as classes das unidades simples, a classe 12 milhares, a classe 12 milhões e a classe 12 bilhões. Ele vai da primeira ordem até a décima segunda ordem, ok? E aqui ao lado, não sei se vocês prestaram atenção, tem alguns números. Esses números, nós vamos encaixá-los dentro desse quadro de ordem. Então, assim, nós vamos no quadro de ordem, nós temos que fazer o seguinte, sempre colocar o número da direita para a esquerda, certo? Ou seja, olha só um exemplo aqui. Nós temos esse número 56, nós vamos da direita para a esquerda. Então, a direita do 5 está o 6 e a esquerda do 6 está o 5, ok? Então, nós vamos começar sempre da direita para a esquerda. Então, vamos lá, vamos colocar dentro do quadro de ordem. Então, 6 na primeira ordem, o 5 ficou na segunda ordem. Então, olha só, 56, nós temos duas ordens e uma classe. Ele pertence a só uma classe, que é a classe das unidades simples, ok? O próximo número aqui, nós temos aqui o número 685. 685, então nós vamos representá-lo aqui. Então, olha só. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Olha só, 685. Nós vamos representar aqui, no quadro, certo? Então, nós temos aqui, quantas classes e ordem tem esse número? Ele tem três ordens e uma classe. Ele só está na classe das unidades simples e ele tem três ordens. Então, vamos lá. Próximo número. Nós temos aqui, ó, 1379. Então, vamos representar aqui, ó. 1379. Olha só, vamos representar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, quantas classes e ordem tem esse número? Ele tem quatro ordens e agora ele tem duas classes, tá vendo? Ele tem a classe das unidades simples e a classe dos milhares, ok? Então, vamos lá. O próximo número. Nós temos aqui, ó. 12.456. Certo? Então, nós vamos representar esse número aqui no nosso quadro. Olha só. Vamos lá. Aqui. 5. 4. 2. E 1. Então, olha só. Quantas classes e ordens tem esse número? 12.456. Ele tem cinco ordens e duas classes. Ele está na classe das unidades simples e na classe dos milhares, ok? Então, vamos lá. O próximo número aqui, ó. O último. Olha só. Nós temos aqui 654.258. Vamos representá-lo aqui. Olha só. O 8. 5. 2. Vamos lá. 4. O 5. Olha só. E o 6. Olha só. Quantas classes e ordens tem esse número? Ele tem seis ordens e duas classes. Ele está na classe das unidades simples e na classe dos milhares, certo? Não é difícil, tá vendo? Sempre colocando da direita para a esquerda. Vamos para o próximo slide. Olha só. No próximo slide, nós temos assim. Vamos rever alguns exemplos. Gente, esses exemplos aqui, essas operações, vocês já conhecem e já fizeram, certo? Então, assim, nós temos alguns números aí que eles têm que ser colocados dentro desses quadradinhos, certo? E dentro desses quadradinhos, nós temos dezenas e unidades, ok? Uma dezena é igual a 10. Duas dezenas é igual a 20. Três dezenas, 30. E assim vai, tudo bem? Então, aqui, cada número, ele ocupa uma ordem aqui dentro, tá certo? Então, nós vamos colocar sempre da direita para a esquerda. Não esqueçam, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Nós temos 32 mais 27. Então, nós vamos colocar o 32 aqui dentro. Olha só. O 2 está na direita. Então, ele vem primeiro. E depois o 3 que está na esquerda, ok? Então, nós temos 32. Nós temos o 7 e o 2, que é o 27. E o sinal de mais. Então, vamos lá. 2 mais 7, 9. 3 mais 2, 5. Então, aqui nós temos 59. Nós temos 5 dezenas e 9 unidades. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Nós temos 43 mais 14. Olha só. Da direita para a esquerda. 40 e 3. Olha só. Então, olha só. O sinal de mais. Não esqueçam, tá, gente? Então, vamos lá. 3 mais 4, 7. 4 mais 1, 5. Então, aqui nós temos 57. Então, nós temos 5 dezenas e 7 unidades, ok? Então, vamos lá. O próximo exemplo, ó. Nós temos outro exemplo aqui, ó. 39 mais 20. Olha só. O 9 sempre da direita para a esquerda. O 20, olha só. O sinal de mais. Olha só. 9 mais 0, 9. 3 mais 2, 5. Então, aqui deu 59, ok? Então, nós temos 5 dezenas e 9 unidades, combinado? Então, vamos lá. O próximo aqui, ó. Nós temos 17 mais 32. Vamos representar o 17 aqui, ó. Sempre da direita para a esquerda. 32. Não importa a ordem, tá, gente? Dos números. Se eu colocar o 32 em cima ou se eu colocar o 17 embaixo, tá certo? Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. 7 mais 2, 9. 1 mais 3, 4. Então, aqui eu tenho 49. Então, eu tenho 4 dezenas e 9 unidades. Não é fácil? Então, vamos lá. Continuando aqui, olha só. Tem mais alguns exemplos. Olha só. Agora, nós temos um quadro aqui que tem centena, dezena e unidade. Vocês sabem que uma dezena é 10. Duas é 20. Três é 30. E agora, quanto que é uma centena? Uma centena é 100. Duas centenas, 200. Três centenas, 300. E assim vai, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer essas operações aqui. Olha só. Nós temos 367 mais 95. Nós vamos colocar da mesma forma. Da direita, da esquerda. Então, vamos lá. O 7, o 6 e o 3. Olha só. 367 mais 95. Mais. Então, vamos lá. 7 mais 5, 12. Subiu 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Subiu 1. 1 mais 3, 4. Olha só. A minha conta deu 462. Aqui eu tenho 4 centenas, 6 dezenas e 2 unidades. Ok? Então, vamos lá. O próximo exemplo aqui. Eu tenho 331 mais 25. Então, vamos lá. Sempre da direita para a esquerda. Olha só. Vamos lá. 25 mais. Está vendo? O sinal de mais. Então, vamos lá. 1 mais 5, 6. 3 mais 2, 5. E aqui, o 3 desce. Olha só. Deu 356. Então, eu tenho 3 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui 161 mais 68. O 1, o 6 e o 1. Agora, o 8 e o 6. 2 mais. Olha só. 1 mais 8, 9. 6 mais 6, 12. Subiu 1. 1 mais 1, 2. Eu tenho aqui 229. Então, eu tenho 2 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Está vendo? Não é difícil. Não é difícil. Vamos para o próximo. Olha só. Agora aqui, eu tenho unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. Certo? Unidade de milhar. Uma unidade de milhar equivale a 1.000. 2 unidades de milhar, 2.000. E assim vai. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar esse número aqui. Gente, vocês podem colocar sempre da direita para a esquerda. Tá bom? Então, vamos lá. Começando. 79. 7, 2, 8, o 4 e o 5. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. Olha só. Prestem atenção. Que nós vamos fazer a conta. Ok? Então, vamos lá. 9 mais 2, 11. 11 mais 8, 19. E sobe 1 aqui, ó. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, quanto que é 8 mais 4? 12. Muito bem. 12. Subiu. 1. 1 mais 5, 6. Muito bem. Então, aqui nós temos uma conta que deu 629. Nós temos 6 centenas, 2 dezenas, 9 unidades. Olha só. 629. Tá certo? Então, vamos lá. Próximo. Agora, nós vamos entrar no nosso conteúdo do livro aí, ó. Na página 2, ó. Adição e subtração. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 3. Olha só. Adição, troca de ideias. Alguns moradores decidiram reformar o parque do bairro onde moram. Para arrecadar dinheiro, para realizar a reforma, eles organizaram uma feira. Olha só que interessante. Tá vendo? Eles fizeram uma feira para, com dinheiro, arrumar a praça. Vamos lá. Observe quantos reais foram arrecadados com a venda de doces, bolos e cachorro-quentes. Olha só. Aqui nós temos uma tabela. E o título da nossa tabela é dinheiro arrecadado. Ok? O alimento. Nós temos doces e bolos e cachorro-quente. Então, a quantia em reais. Os doces e os bolos deram 591 reais. E os cachorros-quentes deram 648 reais. Vamos calcular a quantia arrecadada com a venda desses itens do quadro. Olha só. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na mesma página aí, na página 3 ainda. Embaixo, nós temos uma operação feita. E olha só, gente. Aqui nós temos uma operação que tem umas letras em cima. Essas letras são as que nós usamos no quadro de ordem. Tá vendo? Por isso que eu expliquei para vocês a atividade lá no quadrinho de ordem. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Então, vamos lá. 591 mais 648. O resultado deu 1.239. Gente, esse 1.239, quantas ordens e classes ele tem? Olha só, ele tem. Olha só. Uma, duas, três, quatro. Ele tem quatro ordens e uma classe. Opa, não. Uma não, desculpa. Duas classes. Ele tem duas classes. Entenderam? Ele tem... Ele tá na classe das unidades simples e das unidades dos milhares. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos os números com algumas letras. Essas letras é que estão representadas aqui. Olha só. Aqui nós temos unidades. Ó. Uma unidade, oito e nove. Então, esse um, ele tá representando uma unidade. Tá vendo? O oito. Tá vendo? Estão todos aqui. A mesma acontece com as dezenas. Aqui nós temos o nove, o quatro e o três. Então, eles representam aqui, tá certo? Nas dezenas. Ok? Não é difícil, tá vendo? Então, vamos lá. Olha só. Veja outro exemplo de adições que foram resolvidas pelo algoritmo. Algaritmo. Olha só. Nós fazemos as nossas operações no nosso dia a dia. Nós fazemos assim. A gente não coloca lá unidade, dezena, centena e unidade de mirar. Não é? A gente sempre resolve assim. Que é um jeito mais fácil. Tá certo? Então, vamos lá. Não que aquele jeito não seja fácil. Mas lá a gente vai saber aonde indica cada ordem. Tá certo? Depois que a gente aprende onde está, onde cada número ocupa, a gente não precisa mais fazer unidade, dezena, entendeu? Então, vamos lá. A gente já faz assim. Olha só. Na página 4, nós temos aqui na página 4, nós temos aqui esse exercício aqui. Olha só. No sábado, a feira recebeu 685 visitantes e no domingo 1.379. Quantas pessoas visitaram a feira nesse final de semana? Então, no sábado, gente, foi 685 e no domingo 1.379. Então, vamos lá. Aqui foi feita a operação de adição. E olha só. A feira recebeu aqui, ó. A feira recebeu 2.064 visitantes no final de semana. Olha quantos visitantes tiveram nessa feira, gente. E aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui, ó. Na casa das unidades. Estão representados aqui também, ó. Tá vendo? 9 unidades, tá vendo? 5 unidades. 14 unidades. Tá certo? Então, nós temos aqui. Que o 14 é que o 1 subiu aqui, tá bom? Então, vamos lá. E assim vai. Certo? Então, vamos continuar aqui. Olha só. Agora, nós vamos para a página 5 do livro. Vamos lá? Observe na tabela a seguir a idade dos moradores desse bairro. Olha só. O título da nossa tabela é Idade dos Moradores. Então, nós temos aqui. A idade e a quantidade de moradores. Então, nós temos menos de 18 anos. Olha só. A quantidade de pessoas que têm menos de 18 anos nesse bairro é 5.349. E de 18 até 30 anos, entre 18 a 30 anos, nós temos 4.967. E de 31 anos até 50 anos, nós temos 12.456. E mais de 50 anos. E mais de 50 anos, que é mais de 50 anos, nós temos aqui 11.789. Então, vamos lá. Olha só. Agora, olha como foi feita essa conta. Olha só. Veja quantos moradores com mais de 30 anos há nesse bairro. Então, aqui vocês observaram que aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco ordens, certo? Nós temos cinco ordens e duas classes. A classe das unidades simples e a classe dos milhares, ok? Então, olha só o resultado que deu. Há 24.245 moradores com mais de 30 anos no bairro, tá certo? Então, vamos lá. Agora, nós temos outro exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Que foi aquele que eu expliquei pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos colocar esse número aqui. Eu vou colocar esse número dentro desse quadro sem obedecer a ordem, tá bom? Então, vamos lá. Pra vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Olha só. Eu vou começar desse aqui, ó. Desse último aqui, tá certo? Ou seja, nós vamos fazer em ordem decrescente. Do maior para o menor. Entendido? Então, vamos lá, ó. Sempre da direita pra esquerda. Nossa, que número é esse, gente? Ó, sinal demais, tá? Não pode esquecer. Então, vamos lá. Três mais dois, cinco. Cinco mais três, oito. Então, vamos lá. Oito mais três. Quanto que é oito mais três? Onze. Onze mais cinco? Dezesseis. Então, vamos lá. Um mais seis? Sete. Sete mais um? Oito. Eita, que oito feio. Oitocentos e sessenta e oito. Tá vendo? Então, aqui eu tenho oito centenas, seis dezenas e oito unidades. Certo? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Olha só. Agora aumentou os números. Eu vou fazer da mesma forma. Em forma decrescente. Do maior para o menor. Terminado? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Três. Três. Dois. Um. Três. Três. Seis. Zero. Cinco. Dois. Seis. Dois. Um. Olha só um, gente. Pronto. Um sinal de mais. Então, vamos lá. Prestem atenção. Três mais três é seis. Seis mais seis, doze. Olha que dois lindo. Um mais três, quatro. Quatro mais três, sete. Sete mais cinco, doze. Doze mais dois, quatorze. Subiu um aqui, ó. Um mais dois, três. Três mais seis, nove. Nove mais dois, onze. Onze. Onze mais um, doze. Subiu um aqui, ó. Um mais um, dois. Então, olha só. Deu dois mil, duzentos e quarenta e dois. Eu tenho duas unidades de milhar, duas centenas, quatro dezenas e duas unidades. Olha só. Dois mil, duzentos e quarenta e dois. Viram que não é difícil? Tá vendo? Vamos lá. Olha só. Agora é com você. Realize as atividades das páginas sete a dez no livro de matemática e depois faremos as correções. Qualquer dúvida, me chame. Estarei aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está no site do Tec Educar, no YouTube e no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.